Música Se for um cara que não entende perto, fala que é pacuzinho A gente devia ter falado, peguei um pacu Peguei um O louco Coinha O louco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, acabei de chegar aqui no rio, ia começar a pescar, só que infelizmente a gente não está dando valor no rio nosso, na nossa natureza que temos. A gente está desperdiçando, olha aqui, comecei a pescar agora, olha o tanto de lixo que eu catei só em uma beirada aqui, até chinelo, até chinelo havaiana. Pô gente, vamos pensar mais aí, a nossa geração futura não vai ter o que pescar, o que curtir a natureza. Olha isso daqui, tem de tudo, tem até vidro de óleo, tudo, tudo, olha aqui a beirada do rio, ó, acabando de chegar, ó, você vai olhando, tem de tudo jogado, olha, tampinha, ó. Tampinha de garrafa, pet, é o que mais se encontra aqui jogado, ó. Só de tampinha, ó, só de tampinha, ó, tudo coloridinha, entendeu? Então gente, vamos pensar mais, galera, quer vir para a beira do rio, fazer seu churrasco, curtir, passar seu lazer? Recolhe o lixo, gente, leva embora o lixo, tem até vidro de detergente, recolhe o lixo. Ó, chinelo havaiana, olha o meu caiaque como que tá, que lixo, entendeu gente? Fica aí, ó, um aviso para vocês, todos, para a gente que é pescador, caiaqueiro, estamos aí lutando contra os lixos, contra nós mesmos, nós mesmos pescadores estamos destruindo o nosso rio, entendeu? Fica aí, rapaziada, ó, ó o que a gente tá comendo, peixinho, né, temperadinho, atum, assim. Salsichinha ali lá, pãozinho, paramos aqui para dar uma almoçada, ó, um almoçadinho, e a chuva não para, hein? Ó, Gerson. E aí, moçada. Oi. Nada de peixinho. Daqui a pouco vocês vão ver, hein? Uma guia estralar. Eu vou comer aqui, depois a gente volta, beleza? Depois a gente volta, comeu? Ó, top, ó, temperadinho, bão, hein? Vai ficar uma delícia isso daqui. Aí. E, ó. Hum, misto, um x-sudo que você fez. Já era, rapaziada. Top. Ó. Peguei, mano. O louco. Oi, Ana. Que lúdia, cara. Que maré, mano. Não é, não. Deve ser palharinha, hein? Rapaz, que tranco que deu. Ó. Isso é bom, hein? Ah, isso é bom. Olha o almoço nosso aqui no chão. Toda vez, mano. Ui, rapaz, esse é top. Cuidado aqui. Isso é grande, hein? Ah, é bom isso. Nossa, hein? Você vai passar agora? Não. Rapaz, entrou aqui embaixo. Ó, a vara. Bebe água, filho. Bebe água. Aqui não. E toma mesmo, toma. Foi isso. Olha o arinho. Olha lá, ó. Ô, bichão. Ó, tamanho. Grande. Tirar ele aqui, voltar pro almoço. Aqui é assim. Para de olhar. Nós tá comendo, joga o pão na água, pega o bicho. Ah, é, né? Ó. Mais um. Não dá nem pra almoçar hoje, mano. A minha boia estourou. Olha lá, boia, onde ficou. Nossa, é mesmo? Ó. Sorte que tá preso aqui, hein? Olha como enverga a linha. Rapaz, você viu filmando ali, Dani? Filma ele pulando. Já tá chegando já. Ó, ó. Olha. Nossa. Oi. Ó. Olha. O tamanho desse. Sobe ele. Ó, calma aí. Olha, mais um. O que era isso daqui? O que era isso daqui? Pegou? Peguei. Talvez é piranha, vamos ver. Nada. Será que é piranha? Eu acho que é, pelo jeito, é piranha. Acha não é não, ó. Piranhona. Piranhona. O tamanho de piranha. Pegou bonito essa, hein? Pegou bonito essa, hein? Olha. O tamanho da piranha. É que pacu isso daí, Jafs. Parece um pacu, mano. É que um pacu, mas não é piranha. Dá pra fazer um filé disso daí, hein? Ah. Só que nós não podemos, né? Tem que soltar agora. Tem que soltar. Rapaz, solta ela aí. Vou soltar. Joga na água. Olha, rapaz, o tamanho dessa piranha. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Você já soltou? É. Joga na água aí, Jafs. Vamos embora. Tomando tereré. Enquanto o peixe não vem. É difícil hoje, hein? Só vem chuva. Sorte que já saiu dois, já. Dois eu já guardei. Dois. Dois tá no papo. Dois já era. Vamos ver, né? O que que sai aí. É a tarde. Só que olha o tempo. Vamos sair. Aí, chuva de novo. Chuva, chuva, chuva. Pelo menos hoje a água não caiu. A chuva não encheu. Caneco de minha erva aqui, nem onde. Pegou mais um? Mais um. Vamos ver. É, mas tem que chover mesmo pra vir peixe nesse lugar, hein? Tá cabeçando a piranha, deve ser. Não, mas você só pega piranha, rapaz. A água tá tão grande. Ah, pãe do céu. Que piranha, hein? Parece pacu. Ah, de novo. Olha que tamanho do bicho. Você é louco. Deixa isso daí daí. Deixa isso daí daí, mano. Isso daí corme a mão, hein? Ah, é essa corme, hein? Oi, o tamanho. Rapaz do céu. Se for um cara que não entende perto, fala que é pacuzinho. A gente devia ter falado, peguei um pacu. O cara nem ia saber. Nem ia saber, hein? Mas vamos falar ele pacuzinho. É daquele peito amarelo. É patinga. É patinga. Vai, vamos tirar ela aí. Então, obrigado. Peguei. Ah, mas é pequenininho. O que será? Tá nem brigando muito. Deve ser piranha, hein? Olha aqui o tamanho disso aqui. Ah, é piranha. Que não, filho. Isso não é pega mesmo. Ó, quase comeu o anzol. Se come o anzol, já era. Filha da mãe, hein? Que pega, hein? Nossa, mastigou um pouco a minha linha. Manda ela embora. É, dois palitos. Ai, quase pegou meu dedo, você viu? Uhum. Caraca, velho. Pega meu dedo. Olha, então, não. Ó, tá ficando? Ó. Briga ainda, ela é briguenta ainda. Então, não ia escapar não, hein? Ó. Tchau, piranha. Ah, você é louco? Rapaziada do céu. Olha isso daqui. Olha a chuva que tá. Ó o tempo. Fechou. Tivemos que correr pra beira. Vamos ter que vazar. Ó o Jérgio lá. Vamos ter que vazar embora, hein? Nossa, olha aí. Ficou preto, dando raio até aqui. No meio do rio. Rapaz, do céu. Olha. Não tem nem condição mais de ficar. Tá formando onda. Tchau, obrigado. Não tem nem condição mais de ficar. Não tem nem condição mais de ficar.